Let's go girl E aqui no baile funk E aqui no baile funk Tem malandra, tem malandra, tem malandra se querendo Tem malandra, tem malandra, tem malandra se querendo Então se liga no papo que o Jorge tá dizendo Então se liga no papo que o Jorge tá dizendo Tem malandra, tem malandra, tem malandra se querendo Tem malandra, tem malandra, tem malandra se querendo Vem, 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 Ela quer se envolver, e os irmãos já tão sabendo Ela quer se envolver, e os irmãos já tão sabendo E aqui no baile funk, e aqui no baile funk Tem malandra, tem malandra, tem malandra se querendo Então se liga no papo que o Jorge tá dizendo Então se liga no papo que o Jorge tá dizendo Tem malandra, tem malandra, tem malandra se querendo